E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo comentado de liga aqui no canal. Estamos aqui agora para a Grand Prix, penúltima etapa do campeonato da sexta temporada, a GP de Imola. Uma pista que, para ser bem sincero, eu amo. Dito isso, como vai dar para ver em alguns instantes, por algum motivo não tem ritmo nenhum de qualidade. De corrida o ritmo é muito bom, como já mostrei em corridas do campeonato de equipes, corrida da copa e tal, mas de quali eu sinceramente não entendo o porquê que não é nada bom. Tudo bem que, como dá para ver, a volta não está sendo das melhores, pelo menos aquela traseirada ali não ajudou muito. Mas eu vim tirando um pouquinho de tempo da minha Banker, que foi, se não me engano, um 14-0, então é horroroso esse tempo para competir pela pole. Naku Mineral, ele acabou passando um pouco reto, isso que eu fiz também na minha última volta e perdi tempo ali também. E a Chicane, eu diria que foi boa, consegui cortar bastante a parte de dentro e de fora, de entrada e saída, no caso. Foi uma Chicane boa, eu diria. E as duas últimas Curves agora, se não me engano, também foram muito boas. Consegui ir bem no limite, na entrada, na saída também, quase que eu invalido a volta, mas consegui muito bem. Então eu diria que foi mais ali o Setor 2, algumas partes do Setor 2 que não foram boas. Faço um 13.6, mas fico a 4 décimos da pole, que foi um 13.2, então realmente não... Qualquer tempinho que eu melhorasse, ele já seria 1.4, que ajudaria muito a corrida, como vai dar para ver também em alguns instantes. Mas não sei tentar melhorar o ritmo de quadro em Imola, tentar descobrir o que eu estou fazendo de errado, porque... Quinta-feira tem decisão de campeonato em Imola, então eu vou precisar estar um pouquinho melhor do que isso aqui. E largando, o Jão, que está ali na frente, caiu, e agora é o Bot dele controlando, então vai ser dificílimo. Eu consigo largar muito bem, muito melhor do que o Balmateu. E aqui na Curva 2 eu estava muito com medo que o Bot fosse tomar o lado de fora, então eu freio um pouco cedo. Consigo vir para o fora do Bot na Curva 2, mas... Infelizmente os carros grudam, e eu fico... Eu sou basicamente jogado para grama, e com isso eu acabo caindo para a P9 aqui. Acabo tendo que disputar até um toque com o perão, e eu acabo pegando a Zebra e espalhando um pouquinho demais, infelizmente. Não era o que eu queria fazer ali, mas enfim... Estava bem lagado naquele momento. Enfim, eu tentei agressivar com o Bot. Peguei um pouquinho da Zebra e acabei pagando preço por isso. Infelizmente, não entendo porque os organizadores não deixam o Ghost ativado, porque eles sabem que uma hora ou outra alguém vai cair, sabem que uma hora ou outra alguém vai ser prejudicado por um Bot burro. Enfim, não adianta tentar cobrar do pessoal que organiza o campeonato, sempre vão dar uma desculpa ou outra, ou dizer que é choro de quem se prejudicou. Mas enfim... Pulando para a volta 3, tentei gastar a bateria reta inteira aqui, vai passar o Fabio. Infelizmente não consegui, ele também gastou a reta inteira. Mas, dito isso, com o Bot do Balmateu aqui, mas... Mas não, mais um Bot aqui atrapalhando a vida dos pilotos. Eu consigo fazer a ultrapassagem nos dois ali, e nessa volta fiquei bem sem o DRS, mas consegui torrar a bateria e chegar no DRS do João Pena e do V-Cira de novo. E como dá para ver, está bem separado o pelotão. Tem um grupinho de três carros lá na frente, que é do Felipe Souza, Giovanni Santos e João Caraceli. Volta assim que eu levo meu primeiro aviso. E tem um outro grupinho que é do João Pena, Cira e eu. Então, aqui agora, realmente, o grid literalmente está dividido em seis, sete pelotões ali. Ou pelotões, não sei, a mínima ideia de como se esperava. Aqui tem um momento bem no limite, quase, que eu arrebento a traseira do Gabriel ali. Foi bem por pouco mesmo. E agora o safety car vem acabando, e eu sempre sei que quando você cruza a linha o delta sobe bastante, então eu taquei o foda-se. Celebrei bastante, estava em 1.4 delta. Tentei vir para cima, tentei fazer alguma coisa contra os dois Olympos aqui, mas não tinha como, estava meio que um paredão. Então não tinha o que fazer. Eu consegui recuperar bastante bateria antes de dar esse VS-100, então o ritmo estava muito bom. Mas não tinha muito o que fazer, porque deu um safety car virtual, deu outro safety car virtual basicamente no mesmo lugar. Então, enfim, a gente acabou, por algum motivo, perdendo bastante tempo com o pessoal da frente. A gente estava, acho que 1.8, 1.9 do grupo da frente, mas com esses dois VS-100 a gente acabou ficando um pouco mais para trás ainda, por algum motivo ou outro. Então, enfim, não vai ser nada fácil a gente chegar no pessoal da frente. Eu acho que a disputa aqui agora, sendo bem realista, é pela P4. Porque com o DRS é muito difícil, com o DRS, eles no caso, é muito difícil a gente conseguir chegar. A gente pode trocar o DRS, mas ainda assim a gente vai ficar no máximo no mesmo ritmo. E aqui eu acabo passando um pouquinho reto pegando a Zebra, não ajuda nada a nossa causa aqui de tentar chegar nele. E a gente, eu e o Gabriel fomos trocando o DRS aqui basicamente para tentar perder o mínimo de tempo possível. Aí, volta 13, eu acabo levando o meu segundo aviso, o que é maravilhoso, porque nem metade da corrida aí já estamos pendurados numa pista igual Imola, que tem no mínimo 8 curvas aí que você pode levar aviso se você bobear leve. Enfim, volta 21, todos ali na frente param para botar o pneu macio. E o Gabriel Venceiro, como deu para ver, parou algumas voltas atrás para colocar o pneu duro. Então, ele está numa estratégia diferente, como dá para ver no mapinha ali, ele está na frente do pessoal, do pilotão da frente. E aqui eu freio muito cedo para o box, eu não vi a plaquinha, acho que alguém quebrou a plaquinha, ou nem tem plaquinha, sei lá. Enfim, freio cedo demais. Mas, vindo colocando o pneu de, eu ia falar pneu de pista seco, que não faz nenhum sentido, o pneu macio para ir até o final, que aqui vai estar tranquilo até o finalzinho, então, mas vai ser bom. Já é um teste aí para a corrida de quinta, que a gente está realmente na briga pelo campeonato. Aqui nesse campeonato aqui, não foi uma temporada muito boa, a gente está em P3, mas com esse resultado dessa corrida hoje, provavelmente a gente vai estar fora da disputa. Vai ser só assistindo mesmo ali, quem está na disputa mesmo, brigar pelo título. Talvez matematicamente eu tenha chance, mas enfim, tem que ser realista. Enfim, volta 23, aqui como dá para ver, o Piana está usando bastante bateria, ele vai torrar a bateria a volta inteira para conseguir a volta mais rápida, o que funcionou no final da corrida, ele conseguiu a volta mais rápida, então, deu certo. Em volta 26, a gente vem tirando aí do Gabriel bastante a cada volta, e como dá para ver, o Gabriel está muito longe do trenzinho já, então a diferença de pneu é bem grande, então é uma coisa para se manter em mente para quinta-feira. Dito isso, provavelmente vai chover a corrida inteira. Volta 29, a gente consegue chegar no DRS do Gabriel, bem no limite, mas deu para conseguir chegar. Então agora é salvar um pouquinho de bateria quando der, mas... Volta 30, eu estava bem preocupado com o João, o que ele ia fazer atrás, se ele ia me forçar a passar o Gabriel, não sabia se ia ter algum tipo de jogo de equipe, porque os dois estão na mesma equipe, estão na mesma cal. Então que agora eu vejo que ele está usando bateria, eu tento torrar para manter a posição de pista, porque eu sabia que eu tinha mais bateria do que o João nesse momento, mas não foi possível, talvez tenha até usado um pouco mais de bateria do que eu deveria aqui, vendo que ele já estava com o lado de dentro, ele já estava com um pouquinho mais de reto também, então... Mas enfim, eu sabia que ainda assim eu tinha mais bateria, então... Chegando, abrindo a última volta, como dá para ver, a distância está se mantendo até eu abrir o DRS, então ele está com uma reta muito boa, mas eu consigo vir para o dentro, fazer outra passagem e garantir a posição de pista. E agora basicamente não tem mais onde passar nessa volta, é bem difícil passar em Imola. Aí eu solto a reabateria e fui até o final mais preocupado com o pessoal da frente, para ver como é que ia ser a disputa do que para defender, porque eu sabia que o João tinha 6 segundos e o Gabriel não tinha posição de pista em cima dele, então eu estava muito tranquilo atrás. Mas foi isso. Felipe venceu, o cara será foi P2, o João, e o Giovani P3, então... Triste não conseguir disputar com eles, porque eu acredito que ali na volta 1 eu tinha um P4 bem tranquilo, com o bot do João tendo caído e o cara será tendo negado mal, mas eu arrisquei bastante com o bot, acabei pagando preço por isso, enfim, até hoje não entendo porque o Ghost não é ativado, mas eu sinceramente sou muito a favor do Ghost ser desativado, porque fica mais realista, mas a gente sabe que o jogo é bugado, totalmente cagado e os bots acabam definindo resultados assim, mas enfim, tem muito o que fazer, não é só aceitar e assistir a disputa de título na próxima. Eu sou o João Faleu, e até o próximo vídeo.